Quando aparece na parecida na praça, nossa, a gente morria de rir. É, você tá feliz aqui na TV Tambaú? Eu tô feliz, eu gostei de vir aqui no seu programa. Você gostou, Bananinha? Eu falo, Bananinha, você tem que ir lá no programa da Fernandinha, eu falei, eu vou. Eu não sou o Carlos Alberto de Nóbiga assim, né? Mas eu tenho. Mas é mais bonita que ele. Ai, muito obrigada. De nada. Você gostou de mim? Eu adorei você. Eu gostei de você também. Eu também gostei de você. Mas é dois gostoso, né? É, tudo gostoso. Tudo gostoso. A gente tá combinando, Bananinha. Você viu que legal? É, a gente tá no mesmo tom, assim. Eu vi com a roupa bonita, assim. Agora, ô Bananinha. Sim. Você tá passando longe do sol, né? Tô, né? Preciso pegar uma praia, né? Tá, tá um negócio meio desmantelado, assim. As pernas. É verdade. Você não gosta de sol, Bananinha? Eu gosto, é porque eu cheguei anteontem, né? Não, antes de ontem. Não, ontem. Antes de ontem. Não, antes de ontem. Ontem, não, ontem. Depois de anteontem. Antes de ontem. Essa semana. Essa semana eu cheguei, né? Sim, sim. Aí eu fui em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Ah, eu acabei de falar de Natal. É, então. Eu fui lá em Natal, foi muito legal. Aí eu falei agora... Andou de buggy? Andei de buggy naquelas dunas. Aí eu falei, agora eu quero ir no meu estado, né? Que eu sou daqui. É, pois é. Eu sou daqui. Eu nasci aqui na Paraíba. Eu nasci em areia. Ah, você nasceu na parte fria da Paraíba. Você sabia que aqui tem frio? É, lá em cima na serra, né? É, na tua terra. Inclusive eu vou estar lá sábado. Sábado eu vou estar lá em Remígio, ali pertinho. Sabe, Eli? Eu vou estar lá no Circo Continental. Aí hoje eu vou estar aqui no Circo Montagem, ali em Mangabeira, ali. Naquela avenida ali, pertinho de um poste que tem ali, sabe? Sei. Todo mundo sabe. É fácil. Em Mangabeira pertinho daquele poste, não tem como errar, entendeu? É fácil. Mas se você vai estar no Circo, todo mundo sabe onde vai ser, né? Ali no Circo hoje, porque eu vim de férias, né? Aí eu chegando de férias, um monte de amigo meu de circo perguntou assim, Ai, Bananinha, vem fazer show aqui. Como eu queria fazer o show no meu estado, aí eu falei, eu vou, né? É, né? Não tem pra quê, né? Ô, Bananinha, vamos falar de fofoca? Vamos, sim. Fofoca, fofoca. Fê, quem é muito legal lá no SBT? Quem é muito legal? Muito legal, muito legal. Muito legal. A Lívia Andrade, é muito legal. Ai, que linda ela, né? Ela é linda, maravilhosa, toda gostosana, assim, toda bonitona, assim, sabe? Ela é muito legal. Ela é muito legal. Ela tá de férias, bem que ela podia vir pra Paraíba, né? Ela é bem legal. Aí, ela podia vir, eu vou falar com ela, falar, a Lívia, vem pra cá. É verdade que ela não é muito assim com a Mara Maravilha? Ah, ela e a Mara? Tem umas tretas, assim, de visão. Elas têm tretas, as duas têm tretas, aí, ó. A Mara Maravilha falou, sabe o quê da Lívia? Falou assim, não sei o quê lá, não sei o quê lá, a Lívia, porque a Lívia... Não sei o quê lá. Falou. Aí depois veio a Mara e falou, não sei o quê, não sei o quê. Você que é você, você que não sei o quê, você que não sei o quê, e você não sei o quê. Aí falou uma pra outra, assim. Foi muita coisa. Uma na cara da outra, na presença da outra, e as duas vendo. Vendo. E na praça é nossa, que é assim, é muito legal com bananinha. Muito legal. Assim, todo o elenco lá é muito bacana, né? Mas eu sou muito... Eu gosto muito do seu Carlos Alberto. Inclusive, a gente... Quer um remédio pra gripe? Eu tenho. Eu tenho um xarope. Eu vou tomar água. Toma uma água, melhor. Então, mas assim, ó, eu gosto... O seu Carlos Alberto é muito gente boa. Só que a gente não tá mais na praça, né? A gente tá no rato. Minha diretora tá tirando onda aqui, dando risada que você me oferece o remédio, viu? Ah, é, né? Não sabe ela que eu tô fazendo esforço grande pra não faltar, viu? É, né? Você me substituiria aqui, bananinha, apresentando o programa? Eu sabo apresentar. Eu sabo. Quer dizer, eu sabo não, eu sabo apresentar. É, isso. Porque eu trabalho com intestino, né? É, tô vendo. Tá funcionando bem? Tá, eu sou inteligente desde criança. É? Desde pequena. Aprendi a falar com 15 anos. Menino, foi muito cedo. Sou inteligente, eu não tenho noção, Fernandinha, você não tem noção. E aí, ó, agora eu tô no ratinho, né? Tô no programa do ratinho agora. Porque a praça nossa começou a ficar muito tarde. E aí, o Carlos Alberto também precisava cortar a verba lá do programa, né? Porque negócio de verba é complicado, né? É, né? Aí falou assim, falou, ratinho, a verba do programa aqui, não sei o quê. Aí o ratinho falou, não, manda pra cá. Aí eu falei, ah, vou pro ratinho. Você tá gostando do ratinho? Como é o ratinho? Eu gosto dele. Ele tem um bigode assim, coisado. Sim. Ele é barrigudo. É, como ele é. Ele é assim mesmo, né? É, daquele jeito lá. Mas ele é gente boa, assim. Demais, gente boa demais. O ratinho é muito gente boa. Gosto muito dele. E o ratinho mesmo, o rato? O ratinho não gosta, é nojento. É nojento? É nojento, eu não gosto não, sabe? Não gostou muito dele, não? Mas lá, todo mundo tá se tratando bem naquele boteco. Você tá se dando bem, né? Ah, sim, tem muita mulher bonita na boteca. Igual tem na praça nossa, sabe? Ah, menininho, senta a mão. Vamos dar um serviço, porque eu não tô gostando dessa história. Só fala de mulher bonita aqui. Mas você é que eu tô do lado de uma mulher bonita, eu tenho que falar de mulher bonita. Tá, eu sou ciumenta. É que nem outro dia eu tava no Faces Brusque, conversando no Faces Brusque lá, que agora tem chamada de vídeo no Faces Brusque, né? Aí eu tava conversando com uma menina lá e ela, oi, bananinha, você é daqui da Paraíba? Eu sou daqui, tudo bem, tudo bem. Ela falou, posso falar com você? Eu falei, pode. Ai, não tô acreditando que é você. Você liga a webcam? Eu peguei e liguei a webcam, né? Só pra ver o que ela queria, né? Aí ela, tirei a webcam assim, aí me mostrei, ela, nossa, bananinha, como você é bonita, você é mesmo. Eu falei, é eu mesmo. Ela falou, nossa, tira seu chapéu pra mim ver você sem chapéu, porque ele quer ver meu cabelo, né? Tirei o chapéu, aí ela ficou, me olhou, nossa, que cabelo bonito, né? E eu, né? Aí depois ela conversou, conversou e falou, bananinha, agora tira a camisa pra mim ver você sem camisa. Olha só. Aí eu peguei... Tá tirada, né? Eu tirei a camisa só pra ver o que ela queria, né? E? Não, tirei a camisa, porque sem camisa assim na webcam, assim, ó. Aí depois ela falou assim, bananinha, agora tira a calça, fica só de cuequinha na webcam pra mim. Olha, de cuequinha. Eu peguei e tirei, e tirei, e fiquei só de cuequinha, só pra ver o que ela queria, né? Aí fiquei de cuequinha assim na webcam, mas aí não deu muito certo, não. O que foi que aconteceu? Você vai saber o final dessa história hoje, no show dele, a partir de que horas? A partir de que horas? Oito e meia. Oito e meia da noite, diz o nome do circo certinho, bananinha. Montagem circo. Montagem circo. Mas sabe por que não deu certo eu ficar de cueca na webcam? Sim. O dono da Lan House me expulsou de lá. Ah, foi. Bananinha, vem cá, me dá um beijo. Eu posso, eu posso passar meu Instagram? Fala teu Instagram, fala. Meu Instagram, arroba bananinha. Sim. E eu tenho um Twitter. Eu tenho um Twitter, dois alto-falantes pra vender. Quem quiser, é só... Arroba bananinha, tá bem? Arroba bananinha. Vai lá, seguir também. Eu sou idiota, ó, eu sou idiota. Você é maravilhoso. Muito obrigada. Beijo, meu amor. Beijo, cara. Arrasou. É que legal. Ela é um show, gente. Beijo, gente.